Fala agora, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês aqui no Construct para continuar com vocês aqui no Construct 2 a nossa playlist de criação de games e logo mais teremos, como eu disse, em várias outras plataformas então, na aula anterior eu tinha falado para vocês que eu iria ensinar a vocês a criar um botão de play e pause para seu game, para ficar as aulas mais organizadas mas, então, é isso aí, vamos começar logo após a vinheta Então, a gente vai fazer o que? Primeiramente, a gente vai vir aqui na layer, né, que a gente quer no caso aqui eu vou fazer no layout 1 mesmo, né, depois a gente tem que configurar para o outro layout, né então, aqui a gente edita aqui para pause então, a gente vai fazer o que agora? A gente vai vir aqui em Project vai pegar aqui um Object Types, Insert Now Object, que vai ser o meu Sprite então, aqui a gente vai fazer o que? A gente vai pegar aqui o pincel, pegar uma cor que a gente quer aqui vou fazer o meu de preto, né, cadê aqui? Pronto a gente pega um pincel de 300, vamos ver se 300 é bom tá bom assim, agora a gente clica e pronto, aqui está o nosso negócio que a gente vai colocar para pausar então, a gente redimensiona ele aqui e deixa ele no cantinho do jogo então, a gente vai fazer o que? Agora a gente vai pegar aqui um novo objeto que vai ser um texto e aí, aqui na cor do texto eu vou mudar para branca, né pronto, então, aqui está branco, né e o texto aqui eu vou mudar para duas barrinhas, né, que vai ser o pause ou melhor, eu vou colocar aqui uma barrinha e um negocinho para simbolizar que é o pause aqui, né aqui está, então, eu vou tirar só essa barrinha da frente para deixar melhor aqui o texto, né pronto, aqui está o botão de pause e tudo na layer aqui, pause, né, como vocês podem ver então, a gente vai vir aqui na folha de eventos e pedir uma nova variável global então, aqui no layout a gente vai fazer o que? a gente vai vir aqui em project, né e o objeto types a gente vai adicionar um novo objeto de mouse ou touch vou adicionar o touch aqui e venho aqui no evento e adiciono aqui um evento que sempre que eu tocar aqui sempre que eu tocar em um objeto qual objeto? a bolinha que a gente fez aqui pronto aí aqui a gente vai adicionar uma variável global com o nome pause valor, é, número, né pronto, aqui está a nossa variável global então, a gente vai fazer o que? agora aqui na aqui a gente vai adicionar aqui o sistema ele vai mudar o valor da variável pause para 1 então, adiciona aqui que uma condição deixa eu pegar aqui o evento que é só quando o sistema ele compara a variável que for a pause igual a 0 então, aqui a gente adiciona a ação que o sistema vai mudar aqui set time set time scale para 0 para 0 que aí ele vai congelar o jogo, né e se vocês quiserem colocar uma tela de que o jogo está pausado é só você adicionar aqui que na layer aqui vai mudar para visível que ela vai estar invisível vai mudar para visível e você adicionar aqui que o sistema vai voltar e vai colocar a tela de pause com visível pronto, aqui está então, como vocês podem ver aqui se eu jogar aqui vocês podem ver que está funcionando direitinho e se eu apertar o pause aqui congelou como vocês podem ver mas e se aqui agora não está mais não dá mais para o jogador voltar, né então, como que a gente adiciona para ele voltar aqui a gente vai adicionar um evento que sempre que agora a gente eu esqueci de falar a gente vai ter que colocar aqui um negocinho de voltar, né então, a gente vai adicionar um novo objeto eu vou adicionar só texto, né porque vou só vou colocar isso mesmo, né aqui eu vou mudar para o tamanho da fonte, né porque isso daqui está muito pequeno então, vou mudar aqui o tamanho da fonte para 48 vamos ver aqui cadê aqui aqui que está e aqui a gente vai mudar as coisas que a gente quer se a gente quiser e aqui na folha de eventos a gente vai adicionar aqui o que sempre que a gente adiciona aqui uma ação que quando a gente tocar num objeto que objeto? o texto que a gente adicionou agora o que que vai acontecer? o o sistema vai mudar o valor da é da variável pause para zero e a gente vai colocar aqui uma condição que é isso só vai funcionar quando o sistema comparar a variável é pause igual a um e aqui a ação o sistema vai mudar aqui set time scale para um de novo e aí aqui como eu não tenho nenhuma tela aqui para colocar eu não vou fazer direitinho é mas aí depois é só você criar a tela lá que eu tinha falado para vocês de back e aí vocês de voltar né e aí vocês colocam aqui que aí vai antes vai estar invisível aqui a layer de pause depois quando o jogador pausar vai estar visível de novo e depois quando ele despausar vai estar invisível de novo essa layer aqui para ficar o jogo legalzinho e vocês colocam também isso que eu coloquei quando ele quando ele clicar aqui ele vai voltar o jogo ok está a stack também fez um vídeo disso o link do vídeo estará na descrição e é isso aí galera esse foi como fazer o play pause aqui no seu game caso vocês não tenham entendido direitinho isso daqui de layer e tudo mais perto do minuto 20 ou 25 do vídeo da descrição da stack está explicando direitinho eu não vou explicar aqui porque eu não tenho uma tela de pause para mostrar para vocês eu teria que fazer antes uma no photoshop ou no photoscape para fazer direitinho para vocês para deixar mais bonitinho mas como eu não tenho aqui eu não vou fazer essa tela para vocês ok mas então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo assim que faz play e pause em seu game e continuaremos aqui a nossa aula de construct 2 daqui alguns dias é ensinando vocês a fazer um monte de coisas legais aqui para seus games também mas então é isso aí muito obrigado por terem assistido e fui se você ainda não é inscrito clique no botão inscrever-se e se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos deixa seu joinha e compartilha com seus amigos terem assistido teremos Dê um play em seu futuro profissional. Dê um play em seu futuro profissional.